É isso aí, Silvio! Desmatamento da Amazônia! Kizônia, Kizônia! Estão desmatando a Amazônia! Seu Silvio, patrão, o que fazer? Cantar uma música lá na MTV? E o Kiabo, o mano debridinho, vão desmascarando tudo rapidinho. E essa música não deu certo, meu irmão senhor. E o lombar de imitação tá um horror. No hip-hop você não sabe nada. O hip-hop você não sabe de nada. Uma lombar de meu amigo, você é iniciante. A Amazônia é desmatada a todo instante. Oi, pé de vato, pé de terreno. Tudo para os boi, comer pouco de feno. E você morreria de alegria, comendo uma carne na churrascaria. A Amazônia tá morrendo, ela quer ajuda.